Lá nos primórdios de 2008, a dona Yamaha lança uma motoca que fez a galera repensar sobre o quesito XT660. Uma motoca com cara de robozão, futurística e que chamava muito a atenção. Porém, a dona Yamaha não sabia que essa motoca não daria muito certo por aqui. A galera ficou muito dividida, principalmente em questão do preço, família. Eu já tive uma moto dessa e já tive as duas, tanto a XT660 quanto a MT03-660. Vocês estão ligados porque vocês já conheceram ela aqui no canal. Porém, galera, no vídeo de hoje, a pedido de um inscrito, eu vou dar a minha opinião e vou contar para vocês qual delas eu achei melhor. Então é isso aí, galera. Vocês querem saber da minha opinião? Vocês querem saber qual delas eu achei melhor? Vamos ver se a gente compartilha da mesma opinião, beleza? Então vem comigo, mas antes, como de costume, já vai deixando o seu like para fortalecer o canal. Seja um inscrito, se ainda não é, e ative o sininho para você ficar por dentro das novidades que rolam por aqui. Bora lá! Olá, família. Xande aqui. Estão ligados que eu sou um cara que gosta de quase todo tipo de moto, né, família? Eu não tenho muito preconceito com uma moto tipo tal ou preferência por outro tipo de moto. Eu já tive moto de todo tipo, galera. De todo terreno. Esportiva, Big Trail, tive naked, tenho uma naked hoje, né, galera? Então vocês sabem que eu sou um cara bem eclético no estilo de motoca, né? Porém, eu confesso que eu tenho uma preferência um pouquinho maior pelas Big Trail, galera. As Big Trail me fascina. O Moto Trail, essas motocas aí são as minhas preferências aqui no meu coraçãozinho, né? Mas, assim, se aparecer uma naked ali que eu gostar, eu pego também. Se aparecer uma esportiva que eu gosto, eu também pego. E é assim vai, galera. É assim que eu sigo a vida. Vocês sabem que eu já tive vários tipos de motoca aqui. Então, galera, no vídeo de hoje, eu vou falar pra vocês o que eu achei sobre a MT-03-660 comparado com a XT-660. Eu já fiz um vídeo parecido aqui no canal. Vou deixar aqui nos cards pra quem ainda não viu. E se você que já viu, mas quer relembrar esse vídeo, vou deixar aqui também. Por favor, dá mais uma olhadinha lá. E eu tenho certeza que você vai curtir. Na minha opinião, a MT-03-660 é uma moto muito bonita. Ela tem estilo, ela tem pegada, ela tem tecnologia, galera. É uma motoca mesmo que não faz feio pelo seu tamanhinho e pelo seu motorzão que é de pura confiança. Vocês estão ligados, né? É o mesmo motor da XT-660. Mesma mecânica, galera. Tem gente que diz que não é. Mas é praticamente a mesma mecânica. Porém, na minha opinião, quando eu tinha a minha, galera, pra mim, em questão de robustez, de tamanho, Eu sou um cara muito grande, tá? Sou um cara alto, mais ou menos, né? Eu tenho 1,85 e sou um pouco acima do peso, como vocês podem ver. Então, pra mim, em questão de designer, assim, e posição de pilotagem, a MT-03-660 não serviu muito. Ficou meio que desproporcional. Ela ficou pequena pra mim, como você tá vendo aí na foto. Eu achei a moto muito pequena pra mim. Eu acho a MT-07 pequena pra mim, galera. Né? Vocês sabem que eu tenho a MT-07 e eu acho ela um pouco pequena pra mim. Já, comparado com a XT-660, a XT, aí sim, a XT já apareceu muito, galera. Quando eu subi naquela motoca, sobrou moto pra todos os lados. A XT-660, comparado com a MT, ela é muito mais robusta, na minha opinião, né, galera? Ela é. Vocês estão ligados que ela é. A Auto é um pouquinho mais larga. É linda. As duas são lindas. Mas pra mim, a XT-660 serviu melhor em quesito de robustez, em quesito de designer, assim, combinando com o meu tipo de corpo. Uma pessoa que é um pouco mais magra, um pouco mais baixinha, assim, ela vai combinar perfeitamente, vai ficar lindo, vai ficar tudo show de bola. Agora, pra um cara que nem eu, que é um pouco mais alto, um pouquinho mais acima do peso, assim, não que não vá ficar legal. Só que na minha, na minha opinião, ela ficou um pouco desproporcional pro meu tipo de físico, galera. É isso que eu tô querendo dizer, tá? A XT-660 já combinou melhor. Em questão de tecnologia, eu achei as duas até que bem parecidas, galera. Agora, na questão de acabamento, eu já achei a MT-300... Eu já achei a MT-660 um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor de construção. Ela é um pouco melhor construída do que a XT-660. A MT-660, ela tem peças de melhor qualidade. Foi o que tornou essa motoca muito cara na época, galera. Enquanto a XT-660 custava lá seus 22 mil, a MT-03-660 passava dos 30 mil reais, galera. É por isso que essas motos não ficavam equilibradas e ela acabou flopando por aqui. Em relação a peso, galera, qual das duas é a mais pesada? Eu, como eu tive as duas, na minha percepção, na minha impressão, galera, a XT-660 era mais pesada do que a MT-660. Porque na garagem onde eu guardava, eu tinha que levantar a traseira das motos para poder guardar certinha. Na outra casa onde eu morava. A XT, galera, eu sentia muito mais, muito mais peso. Eu achava que a XT-660 era mais pesada que a Hornet, a traseira da Hornet. É isso que a Hornet tem um motorzão, né, galera? A MT-03-660 eu já não tinha tanta dificuldade para manobrar ela, de puxar a traseira dela. Não tinha. Da XT-660 eu já tinha. Então, galera, eu posso dizer para vocês que eu acho que a XT-660 é mais pesada do que a MT-660. Tá bom? Na minha percepção. E é, eu acho que é, galera. Sei lá, deve ser por causa dos escapes, né? A XT-660 tem os escapes um pouco maiores, mais compridos, né? A MT-03 já é um pouco mais curta. Então, eu acho que a diferença está um pouco ali no escape. Se eu não me engano, a balança da MT-03 é de alumínio. A da XT já não é. Então, eu acho que ali meio que interfere um pouco no peso das duas ali, galera. Faz um pouco de diferença. Então, na minha opinião, a XT-660 é mais pesada do que a MT-660. Sim, na minha opinião, né? Agora, na potência, galera. Poxa, eu tenho que dizer para vocês que, cara, eu não senti diferença nenhuma, galera. Em relação à potência, as duas são muito fortes e iguais, tá? Na minha opinião, galera, elas são muito... Cara, é tudo igual, né? A MT-Master of Torque tem um torquezão. Ela é... Como eu acho ela um pouco mais leve, ela assusta um pouco mais. Por quê? Ela é miudinha, ela é pequenininha. E, às vezes, ela faz o ronco, como eu já falei aqui, ela faz o ronco igualzinho de uma Phaser 250. Então, você acaba esquecendo que está em cima de uma moto de 600 cilindradas e acaba acelerando demais e ela acaba te assustando, galera. E é isso que essa motinha é invocada, tá? A XT-660, para quem nunca andou, é quase a mesma coisa, galera. Você não consegue andar sossegado com uma XT-660. Não consegue andar de boa ali, querendo fazer um passeiozinho, não. Ela sempre está pedindo marcha, ela sempre está pedindo aceleração. Ela sempre está pedindo para você meter a potência nela mesmo, galera. E com a MT, não tem muito disso, mas também acelerou ali, a MT vai te dar aquele soco no peito, pode ter certeza. A XT-660, ela não gosta de andar devagarzinho, não. Ela quer acelerar, ela quer mandar bem, ela quer mandar ver ali em tudo que ela tem, galera. Então, em questão de potência, as duas são incríveis, são top, galera. Caramba, pensa... Cara, elas dão muita emoção. Essas motocas são muito divertidas, galera. XT-660, MT-0T-660 são motocas muito divertidas. Então, cara, não sei qual das duas você prefere mais. Eu, na minha opinião, na minha opinião, né, galera? Eu que estou falando aqui, eu prefiro a XT-660 no quesito design. Porque eu gosto de moto alta, eu gosto de moto big tray. Então, se for para escolher entre as duas, eu pegaria a XT-660 de novo, com certeza. Não repetiria a MT-03 se fosse para escolher entre ela e uma XT. Eu escolheria a XT porque vocês sabem que eu sou muito fã da XT. Mas, cara, as duas são muito divertidas e vão te trazer muitas alegrias, sim. Não são tão gastonas assim, eu não achei, pelo menos, né, galera? Cara, sei lá, só sei dizer para vocês que as duas são maravilhosas para andar, para se divertir, para passear mesmo, para dar aquele grau. E para deixar qualquer um comendo poeira na arrancada, pode ter certeza. Então, vai por mim, tá? Hoje em dia, a MT-03-660 é muito mais em conta do que uma XT. A XT, né, galera, vocês sabem que quanto mais de ano, mais nova de ano ela for, mais cara ela é. Eu já vi a XT-660 até por R$45 mil, galera. Uma 2017, tá? Uma 2018, R$45 mil, R$47 mil. Eu acho muito caro. Mas é o preço dela e ela não baixa, galera. É igual a Falcon. A Falcon pode ser a mais antiga que for, mas você não encontra a Falcon por menos de R$8 mil, R$10 mil. A XT-660, mesma coisa, galera. Em 2005, você vai achar por R$27 mil, R$28 mil a 2005. Então, a XT tá muito cara, tá, galera? É um preço muito mais exorbitante. A MT-03-660, ela era muito mais barata antes. Hoje em dia, ela deu uma aumentada ali. Você acha por R$22 mil. Mas aí, eu tô falando de moto filé, tá? Moto filé mesmo. Mas também acha por R$18 mil. Já vi por R$18 mil, tá? Mesmo assim, qual for a que você escolher, pode ter certeza que você vai ser muito feliz. Vai muito do seu estilo. Se você gosta de Big Trey, ou se você quer uma moto um pouco mais estradeira, tá? Vai muito do seu gosto, mas qualquer uma são top. Show de bola mesmo. E eu, cara, me divertia muito com aquelas motocas. Então, é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo de hoje, já vai deixando aquele seu like, tá? E te vejo no próximo vídeo. Bons ventos. E valeu. Falou. E tchau.